A Copa do Mundo termina neste final de semana. Amanhã, às 5 da tarde, em São Paulo, Brasil e Holanda disputam o terceiro lugar. No domingo, o mundo saberá quem é a melhor seleção do planeta na terceira final disputada entre a Alemanha e a Argentina, que jogam a partir das 4 da tarde no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, a derrota brasileira por 7 a 1 para a finalista europeia derrubou as vendas de artigos da seleção. Mesmo em liquidação, não há mais compradores para produtos das cores verde e amarelo no comércio da capital. As lojas já estão retirando a decoração alusiva ao Mundial e liquidando produtos. O preço das camisetas das seleções eliminadas da Copa baixou cerca de 50%. No próximo sábado, haverá o jogo do Brasil contra a Holanda e a expectativa é de que na próxima semana as camisas verde e amarelo também entrem em promoção. Depois que o Brasil foi derrotado pela Alemanha por 7 a 1, o comércio de itens em verde e amarelo parou de vez em algumas bancas do Centro Popular de Compras. Estava sendo bem tranquilo, estava fluindo. Agora o Brasil perdendo, mais nada. Parou geral mesmo. Diminuiu bastante, por enquanto não vendemos bem dizer nada. A gente tem umas toucas ainda, umas mantas, mas está bem difícil. Eu já baixei o máximo que eu posso e nem pergunto o preço. O que vem garantindo alguma movimentação nas vendas são as camisas oficiais da Argentina, que disputa a final da Copa contra a Alemanha neste domingo. A peça vem sendo uma das mais procuradas. Bem antes já estava comprando, pessoal da Argentina principalmente. A Alemanha saiu tudo agora, quando ganhou do Brasil já saiu o que tinha em casa. Mas, se não for pela vitória, os bons preços podem ser um ótimo motivo para os brasileiros adquirirem artigos nas cores da seleção canarinho. Vou tentar levar uma. Se for boa, vou levar. Ônibus intermunicipais da região metropolitana mais caros a partir de segunda-feira. O reajuste de 6,15% foi aprovado pela Agência Estadual de Serviços Públicos Delegados, a Agerx. 22 empresas operadoras de transporte atuam na região, atendendo 485 mil passageiros por dia. Mais de 14 mil pessoas seguem fora de suas casas devido às enchentes no Estado. Segundo o último balanço da Defesa Civil, o número de cidades afetadas subiu de 157 para 163. 135 delas estão em situação de emergência. Hoje de manhã, uma reunião entre secretários do Estado com representantes de municípios atingidos acertou os últimos detalhes para o envio de documentação necessária para a liberação de recursos federais. Representantes de 126 municípios foram recebidos no Palácio Peratini e encaminhados ao Galpão Crioulo. O Ministério da Integração Nacional destinou 19 milhões de reais em recursos que precisam de formalização por parte das prefeituras para que sejam liberados. O objetivo dessa reunião hoje é que nós venhamos a dar instruções aos municípios para que forneçam as suas necessidades detalhadamente, para que a gente aqui faça o nosso plano detalhado de resposta, como eu disse, e encaminhe para Brasília para subsidiar o pedido do recurso. Estamos fazendo uma solicitação de recursos federais, tanto para reconstrução de vias, estradas, quanto ainda para ampliar essa ajuda emergencial. Uma das cidades mais atingidas foi Barra do Guarita, que decretou o estado de calamidade pública. O nosso município é sitiado de quatro rios, né? Pega o rio Uruguai, o rio Guarita, o rio Parizinho, o rio Tigrinho, e a ONU pegou as pessoas de surpresa. 80, 120 pessoas, assim, de perca total, entendeu? De perca total de imóveis, no geral, de geladeira, televisão. Uns não estavam em casa, né? E outras, as casas foram embora. Então, no total, 300 pessoas. Os municípios de Barra do Guarita e Iraí, que decretaram o estado de calamidade pública esta semana, vão receber recursos extras. A Previdência Social vai antecipar benefícios do INSS aos moradores. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje que os benefícios de prestação continuada, previdenciários e assistenciais, passarão a ser pagos sempre no primeiro dia útil do cronograma, a partir do calendário de agosto. E uma última informação. A Câmara Municipal de Porto Alegre entrega hoje, às três da tarde, a ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel, o título de cidadã da capital. A intenção do Parlamento é ressaltar a solidariedade dos porto-alegrenses com ela e o reconhecimento por sua dedicação ao meio ambiente. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri